Cada passo, cada mágoa, cada lágrima somada, cada ponto do tricô Seu silêncio de aranha, vomitando paciência, pra tecer o seu destino Cada beijo irresponsável, cada marca do ciúme, cada noite de perdão O futuro na esquina e a clareza repentina de estar na solidão Dorme, dorme, meu pecado, minha culpa, minha salvação Dorme, dorme, meu pecado, minha culpa, minha salvação Os vizinhos e parentes, a sociedade atenta e a moral com suas lentes Com desesperada calma, sua dor calada e muda, cada ânsia foi juntando Preparando a armadilha, teias, linhas e agulhas Tudo contra a solidão Pra poder trazer um filho, cuja mãe são seus pavores E o pai, sua coragem Dorme, 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 meu pecado Minha culpa, minha salvação Dorme, 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 meu pecado Minha culpa, minha salvação Dorme, 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 meu pecado Minha culpa, minha culpa, minha salvação Dorme, 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 meu pecado Minha culpa, minha salvação Dorme, 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 dorm